Em algum momento da franquia lá de Naruto, você poderá de cara com esse cara que é a cara de alguém que se parece muito com o irmão de Goku e que o bicho tem uma cabeleira grande pra caramba, que é... Madara Uchiha! Por ser alguém que é massa pra caramba, por ser alguém que nasceu na véspera de Natal, 124 de Dezembro, e por ser um alguém que eu vibrei quando surgiu na Parada Ninja, convido você aqui agora para conhecer 6 fatos surpreendentes e curiosos sobre Madara Uchiha, o lendário líder do clã Uchiha de Konoha e Naruto, beleza? Fato número 1 Madara Uchiha, também chamado Uchiha Madara, foi um lendário líder lá do clã Uchiha. Ele fundou Konoha ao lado de seu rival, Hashirama Senju, com a intenção de iniciar uma era lá de paz. Quando os dois não conseguiram concordar em como conseguir a paz, eles lutaram pelo controle da aldeia, um conflito que terminou na morte lá de Madara. Ele reescreveu sua morte e se escondeu para trabalhar em seus planos para acabar com os conflitos mundiais. Incapaz de concluir sua fase lá de vida natural, ele confiou seu conhecimento e planos para Uchiha pouco antes de sua morte real. Anos mais tarde, Madara foi revivido e viu seus planos serem frustrados antes de morrer uma última vez. E sobre ele, Geek, é curioso saber que lá naquele jogo Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3, ele tem uma DLC para jogar com ele antes de ser ressuscitado pelo Edo Tensei, embora suas habilidades não variem de quando ele é ressuscitado, de quando ele estava vivo, quando deveriam mudar, pois com a idade que Madara aparece, ele não pode usar o Rinnegan, que ele pode ir lá no jogo. Fato número 2. É tanto saber que Madara foi reconhecido como um membro mais poderoso do clã Uchiha, e um dos shinobi mais poderosos da história, como pode ser visto no capítulo 385 do mangá de Naruto. Mesmo quando criança, ele foi considerado como um prodígio, como ele foi capaz de matar vários Senju adultos antes de despertar o seu Sharingan, como pode ser visto no capítulo 623. A história o recorda como sendo o melhor em ser capaz de competir com Hashirama Senju, um deus shinobi, como pode ser visto no capítulo 398. Por essa razão, quando Obito começou a operar sob o nome de Madara, a simples ameaça de poder de Madara forçou os cinco grandes países shinobi, incluindo normalmente neutro o País do Ferro, a se unirem a iniciar a Quarta Guerra Mundial Shinobi, como pode ser visto no capítulo 467. Após o seu regresso lá da morte, Madara provou ser mais do que um desafio dos cinco kage e as nove bestas com cauda, derrotando todos eles sozinhos em momentos bastante difíceis, como pode ser visto nos capítulos 601 e 661 do mangá de Naruto. Fato número 3. É massa saber que Madara, o Chi, a Itachi, o Chi, a Hanzo e o Pakura são os únicos personagens que até agora conseguiram repelir o controle que Kabuto exerce sobre eles, ressuscitados pelo Edo Tensei. E é massa saber também que, apesar de Madara sendo o usuário lá de Senjutsu dos Seis Caminhos e ter usado várias técnicas baseadas em Senjutsu, ele não é listado como um usuário de Senjutsu lá no quarto da Tabuki lá da franquia. Fato número 4. De acordo com o Madara, ele tinha quatro irmãos, além de Izuna, algo que se sabe depois que ele respondeu a pergunta de um jovem Hashirama lhe fez, sobre se ele tinha irmãos ou irmãs, ao qual ele respondeu como eu tenho cinco irmãos ou sim tenho cinco irmãos que morreram lá na guerra entre os clãs e nada se sabe sobre eles. E ainda sobre o Madara Geek. Segundo o próprio Masashi Kishimoto, que é o criador lá da série, esse personagem não tinha fraquezas. Fato número 5. É curioso saber que ele, no caso o Madara, junto com o Gaara, como também o Tutsuki e Hamura, são os únicos Shinjuriki que tem irmãos de sangue, sem contar com o Killer Bee que ele é adotado. E é curioso saber também que ele, Madara, foi o primeiro personagem a ser totalmente ressuscitado, ao contrário dos personagens lá do Edo Tensei, que são invocações limitadas ou quando o Nagato reviveu os moradores de Konoha, sendo que seus corpos não desapareceram. Fato número 6. É massa saber que Madara é o primeiro personagem a ter ressuscitado três vezes, sendo a primeira através do Izanagi após sua batalha contra Hashirama, e a segunda durante a Quarta Guerra Mundial Shinobi, através do Edo Tensei de Kabuto, e a terceira durante a guerra através de Hine Tensei lá de Obito. E ainda sobre ele, é massa saber que as folhas CT lá do estúdio Pierrot, lá de Madara, mostram que ele tinha 1,43m, quando ele conheceu Hashirama. E um fato extra, Geek, só para ter informação, beleza Geek? É informativo saber que o nome Madara pode ser traduzido como pontos ou manchas. E é informativo saber também que, de acordo com o databook, o passatempo de Madara era falcoaria. A comida favorita de Madara era bolinho de tofu recheado com arroz e narizushi, enquanto a que ele menos gostava era ova de sardinha, e Madara também desejava lutar com o alto escalão lá de Konoha. E aí Geek, gostou de saber seis fatos perigos curiosos sobre Madara? Gosta de Naruto? Gosta de outro anime? Golpe ao Poder? E quer ver suas temáticas de vídeo aqui no nosso quadro seis fatos perigos curiosos? Então comenta sua temática de vídeo aqui na descrição nos comentários, pois quem sabe algum dia, essa sua temática de vídeo vai aparecer aqui no nosso quadro seis fatos perigos curiosos, como esse tema que já apareceu ali na tela, hein Geek? E estará guardando o seu comentário e a sua teoria, como também a sua temática de vídeo aqui no nosso canal, Oi Geek, beleza Geek? E onde você estaria esse vídeo Geek? Se você está conhecendo o nosso canal aqui agora, deixa eu ver se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like aqui neste vídeo, não estaria esse vídeo Geek sem deixar o like aqui neste vídeo, porque o seu like aqui neste vídeo nos ajudou a trazer mais conteúdo do Naruto, assim como esse, para todos vocês. E também Geek, aqui na tela são comentários, aqui no comentário é uma teoria, uma sugestão de vídeo, pois aqui no nosso canal Geek, os seus comentários são sempre idos, são sempre gostos de ser considerados, beleza Geek? E eu fui no lar! Eu sou o Luciano Sojo, do canal Geek, e te vejo no próximo vídeo, beleza Geek? Valeu! E aí